E olha, na tarde desta segunda-feira, logo após o fechamento do mercado na Bolsa de Chicago, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu levantamento de acompanhamento de lavouras e trouxe pela primeira vez parciais para a temporada 2018-2019 da soja. De acordo com os dados, chega a 2% a área de cultivo nos Estados Unidos, um número que fica bem abaixo do que se tinha na mesma data no último ano. Até o último dia 22 de abril de 2018, 2% das áreas de cultivo estavam semeadas com soja, enquanto que no ano passado, na mesma data, eram 5%. Vamos ver no gráfico aqui como é que fica essa situação do cultivo da soja nos Estados Unidos. Nós temos aqui, até o dia 22 de abril de 2018, você tem 2% da área cultivada, até o 22 de abril de 2017, 5%. A média nos últimos 5 anos é de 2% também. O estado que tem o maior avanço é o estado do Mississipi, que chega a 30%. Entretanto, o Mississipi tem uma pequena área, uma área muito pequena de cultivo de soja. Os principais estados produtores norte-americanos, Iowa e também Illinois, ainda não aparecem no mapa, não tem cultivo nesses dois estados. E é exatamente por conta dessa situação que nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para os Estados Unidos. Essa previsão do tempo é o que tem derrubado os valores da soja negociado em Chicago, o que acaba influenciando os preços por aqui também. Quem fala sobre o assunto é Graziella Gonçalves. Boa tarde, Graziella. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. O início do plantio do milho nos Estados Unidos vem sendo complicado por conta das baixas temperaturas. Nesse momento, na imagem de satélite, a gente até vê nuvens um pouco mais carregadas em grande parte das áreas produtoras e a expectativa é que ao longo desses próximos dias os acumulados mal devem passar dos 5 até no máximo 15 milímetros. O frio já não ganha tanta força quanto nos dias anteriores. As mínimas já não são negativas como eram registradas antes. E agora a expectativa para o próximo período é que o tempo ainda continue um pouco mais seco nas áreas produtoras de grãos e teremos acumulados que mal passam dos 5 milímetros aí sobre toda essa região. A temperatura aos poucos, principalmente no início do mês de maio, é que vai começando a aumentar um pouco mais. Já deixa de ser tão frio pela manhã e durante a tarde a amplitude térmica tende a aumentar mais. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. E a gente segue com os destaques internacionais sobre a soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou nesta terça-feira novas vendas de soja para a Argentina. O país sofreu quebra na safra neste ciclo por conta do clima seco e com isso tem feito compras regulares de soja dos Estados Unidos. Em relação à temporada 2017-2018, foram vendidas 60 mil toneladas do grão. Já em relação à soja para entrega na futura safra 2018-19, que já começa a ser semeada no país, foram vendidas 70 mil toneladas, somando, portanto, vendas de 130 mil toneladas para os argentinos.